O que nós temos aqui na entrada da loja são as palas ou lambrequins que a gente fez uma pegamos das casas e transformamos para o projeto As máscaras de madeira são feitas por uma produção do projeto? Do projeto também E vamos ver toda a parte de reaproveitamento do que nós temos no país tipo a vassoura, a bança a palha, o papel feito da fibra de bananeira que é o lixo da banana o tingimento das plantas no 100% algodão e a área de bordado temos muita coisa, parte de marcenaria Então aqui na UETEL temos um pouco a mostragem daquilo que o nosso projeto está a trabalhar na oficina Exatamente, a marcenaria eles já eram artistas do país e o projeto fez o que? Nós trouxemos um novo design em cima do que eles já faziam com novas criações para ter a cara do artesanato de São Tomé e não artesanato comum igual todos que fazem na África inteira Esta madeira está na cor natural dela e que ela tem um processo de envelhecimento de quanto tempo? Durante um ano Durante um ano? Um ano para que a madeira ficasse de uma forma mais convicta para poder trabalhar Portanto para secar a madeira? Para secar a madeira porque o segredo dessa madeira é esse Os designers eles são escolhidos de acordo com o que vai ser desenvolvido Cada designer também tem a sua habilidade então os designers também são escolhidos a dedo O projeto de São Tomé começou exatamente em que altura? Recorda-me as datas? Ele começou em março de 2009 Março de 2009 Isso, ele trabalhou de março de 2009 a março de 2010 depois ele teve uma parada de um ano e retornou em junho Com a CBLP já na segunda fase? Já na segunda fase com a CPLP Antes nós éramos mais caseiras não fazíamos nada e quando aparecem projetos nos escrevemos e estamos é uma ocupação é uma forma também de sair de casa E valorização do papel da mulher Exatamente o papel das mulheres Eu hoje tenho mais facilidade de criar também fazer novos desenhos e isso também ajudou muito no meu trabalho porque eu agora lanço projetos novos com mais facilidade e isso tem ajudado muito e para o futuro eu também queria participar numa cooperativa e também isso ajuda muito A verdade é que trouxe para mim uma grande iniciativa uma visão além daquilo que eu tive a espera um dia e apareceu através desse projeto porque nós hoje em dia já temos uma linha de produtos artesanais que identifica São Tomé graças ao projeto como é o Itela nós conhecemos o Instituto Masal CBLP Profissionalmente eu julgo que estou no bom caminho e graças ao projeto minha família também está mudando estou construindo então graças ao projeto nós estamos a desenvolver bem A chegada do projeto o meu trabalho melhorou muito tive outra visão tive muita mudança na área profissional na organização do trabalho uma atenção porque a área de gestão é uma área muito dispersa nós temos que estar de olho em tudo temos que nada não pode falhar estou fazendo agora curso de gestão empresarial estou fazendo a faculdade já vou no terceiro ano de gestão empresarial políticas públicas e informática quero dizer também que este projeto trouxe muita melhoria para nós aqui em São Tomé estou neste momento a tentar concluir o meu estudo isto é muito importante para São Tomé e Príncipe mas muito importante mesmo sou artesão já há 16 anos estou no artesanato desde que ainda era bem pequeno a estudar com a vinda deste projeto em 2009 eu melhorei no sentido de em termos de design criatividade porque eu sou uma pessoa que gosto de criar gosto de inovações e assim para mim é coisa bastante valorizada o que eu quero para mim é que eu aprenda eu busco tudo que sai dos formadores que cá venham para me ensinar e para que eu possa também ensinar aproveitar para ensinar a habilidade manual do Santo Omense é visível eles têm um artesanato próprio esse nível de aperfeiçoamento nós estamos conseguindo com o projeto artesanato com essa ajuda esse auxílio o grande apoio de artesãos e de especialistas nessa área que vem do Brasil com grande frequência aqui ficam e incrementam várias áreas então você tem trabalhos muito interessantes feitos de tecido de couro você tem trabalhos feitos de papel e realmente é um dos segmentos da cooperação brasileira em São Tomé que me estimulam muito a continuar incentivando a realização desse trabalho aqui e aí A CIDADE NO BRASIL